E aí, gente, como é que vocês estão? O vídeo de hoje, eu aposto, mas assim, aposto que você vai amar. Não. Não se comode, que já já eu tiro meus óculos quando eu começar esse tutorial. E esse negócio branco que você tá vendo aqui é o espelho, porque tinha alguns de vocês reclamando que eu estava me maquiando de lado, porque eu tirava o espelho da angulação aqui. Mas, vocês vão ficar vendo essa borda branca, mas eu vou me maquiar de frente, gente. No vídeo de hoje, a gente vai simplesmente testar produtos que prometem ser a prova d'água. E nós vamos entrar debaixo d'água. Porque se o produto promete ser a prova d'água, ele tem que durar embaixo da onde? Complete a frase, da água. Não é mesmo, gente? Tira esse não é mesmo que ficou muito brega. Pelo amor de Deus. Tava ali separando os produtos da minha penteadeira, que são a prova d'água, e reparei que são pouquíssimos. Ou eu não tenho muito o hábito de comprar produto a prova d'água, ou as marcas não lançam muitos produtos a prova d'água. E é isso, vou mostrando um por um. E já deixo bem claro que ser a prova d'água é muito diferente do que ser resistente à água. E o que eu vou testar aqui agora com vocês, no teste de fogo mesmo, que não é de fogo, no teste de água, vamos lá, que ao longo do vídeo a gente vai... Vou explicando mais detalhes pra vocês. Tô aqui sem nenhum primer hidratante nem nada, pra que não afete o resultado final dessa base. Porque nenhum primer que eu tinha, nem hidratante, promete ser a prova d'água, e eu não quero que na hora que a base escorra, não seja culpa da base. Às vezes foi culpa do negócio que a gente passou por baixo, a gente vai botar a culpa na base. A base é essa aqui, da Atelier Paris, e ela vem escrita em alto e bom tom aqui. Waterproof, que é a prova d'água. Vou passar ela com a esponja. E hoje aqui não é um tutorial, então a gente vai passar isso aqui rapidinho, porque o que a gente quer ver é se esse produto vai ficar ou não. Aliás, se ele ficar, hein, gente, dá pra ir pra praia. E se você é a pessoa do time que vai pra praia maquiada, eu não sou desse time, mas se você for... Nem vou passar na área do corretivo ali, porque eu vou passar um corretivo. Nossa, passei até no cabelo. Se eu entrar embaixo da água mesmo, não tem problema, que a gente não tá indo pra festa nenhuma. Base bem aplicada. E a minha cor nessa base, gente, é natural beige. E se você gosta desse tipo de vídeo diferente, você já clica aqui em gostei pra eu trazer mais, pra eu saber que você gostou. Clica em gostei, pare de morrinhagem, pelo amor de Deus. Vou até esperar aqui uns segundos. Esperei. Espero que você tenha clicado em gostei, obrigada. Agora vamos ao All Nighter da Urban Decay, que é esse corretivo aqui. E ele também vem bem escrito aqui, ó. Waterproof. Quase todos aqui estão escritos em inglês. Alta cobertura e a prova d'água. Bom, como eu vou passar uma sombra que promete ser a prova d'água, hoje eu não vou passar o corretivo aqui. Porque vai que o corretivo derrete. E a gente não vai saber se o corretivo derreteu ou não passei o errado. Isso é bem claro pra mim. Mas eu ia misturar os dois, mas eu sempre passo mais o escuro primeiro. É o que eu tava dizendo. Não vou passar ali, porque senão a gente não vai saber se o que derreteu foi a sombra ou o corretivo. Se derreter. Que a gente espera o quê? Que não derreta. Mas eu aposto que você tá aí na sua casa testando para que derreta. Já comente aí. Marina, eu estou testando, gente. Eu tô muito doida. Marina, eu estou torcendo para que derreta. Eu sei que você tá com seu coração maligno e torcendo para que der errado. Esse corretivo, aliás, é muito, muito bom. E a cobertura dele é muito alta. Eu vou fazer um negócio com vocês, gente. Eu vou passar em um olho o corretivo. E no outro olho eu vou passar só a sombra. Pra gente ver se deu alguma diferença. Vou passar aqui só o restinho do corretivo que eu tinha. E a gente vai deixar assim. Um olho com corretivo e o outro sem. Que a gente testa aqui, gente, mais que um emeto. Pra ver se o produto presta mesmo. Vamos lá. Não tenho nenhum blush à prova d'água. Nenhum contorno e nenhum iluminador. Vocês acreditam? Mas o que que eu vou fazer? Vou pegar esse stick da Vult. Que eu acho que vai ser à prova d'água. Então, assim, se ele sair, não é culpa dele. Porque ele não prometeu ser à prova d'água. E vou passar aqui um pouco. Com o dedo mesmo, ó. Vou dar uma derretida. E vou dar essa esfumada aqui. Eu acho que ele vai ficar, viu? Eu boto fé nesse blush. Pra você pagar de naturalzinha aí na praia. Passa essa maquiagem. Já passa um blush. Já passa até aqui pra parecer que tá queimadinho. Passa bem assim, ó. Igual patati e patata mesmo. Como eu disse, eu não tenho iluminador. Mas eu tenho a sombra XL de alguns tons. E esse tom aqui, que é o I42, ele dá pra usar como iluminador. E essas sombras prometem ser à prova d'água. Esse aqui vai entrar embaixo d'água e ele vai ter que sair. Porque ele prometeu ser à prova d'água. E é douradinho. Vou botar aqui uns pontinhos. E vou espalhar com o dedo mesmo. Vou aplicar mais que senão vocês não vão ver, né? Eu tô vendo aqui pessoalmente, mas talvez no vídeo não dê pra ver. Então não vai dar pra ver se saiu ou não. Então vou aplicar mais. Gente, sabe o que eu tenho medo de passar maquiagem pra ir pra praia e tudo mais? Esses lugares? Quando eu digo maquiagem, é esse tipo de coisa, assim. Preparação de pele. Porque às vezes eu passo um rímel à prova d'água. Ou até um lip tint que pinta a boca assim. E eu tenho perigo de manchar. Eu tenho medo, porque eu me bronzeio muito rápido. Aí eu tenho medo de manchar. Porque, vamos dizer assim, onde eu passei aqui o iluminador, protege mais do que onde eu passei a base. Você entende a minha aflição, né? Aí eu chegar lá e voltar pra casa parecendo um sorvete napolitano. Um pedaço rosa, um pedaço bronzeado, um pedaço branco. Então assim, tenho medo. Vocês estão conseguindo ver o iluminador? Não sei, vocês estão conseguindo. Porque eu tô sem óculos, mas eu espero que vocês estejam conseguindo. Não vou passar no nariz não, pra gente analisar bem a base aqui nessa área do nariz e da testa. Vou até tirar a base aqui da boca, porque quando a gente for passar um negócio na boca, não quero que um produto interfira no outro. Próximo produto é a sombra, que é da Make Up For Ever, que é dessa mesma linha Aqua XL e ela é a M90. E também promete ser a prova d'água. Então o que eu vou fazer aqui? Vou passar ela no olho. Hoje aqui não é um tutorial, então a gente vai fazer... Olha a pigmentação dessa sombra, gente. Eu tenho outras cores dessa sombra e é loucura. Olha aqui! Aquele tantinho que eu peguei. Vou até limpar o dedo aqui. Vou pegar um pincel só pra dar um acabamento nas bordinhas aqui, esfumando. Eu vou dizer pra vocês que eu acho que essa sombra não sai não, viu? Porque ela é muito resistente. Já usei várias outras maquiagens que eu fiz. E ela é uma loucura, gente. Ela fica que fica. Tô assim, ai Marina, tá mais esfumada. Tá mesmo. E vai ficar assim mesmo, que a gente viu o que fazer foi outra coisa hoje. Vou passar agora aqui no outro olho. E você, se não tá inscrito no canal e assiste todos os meus vídeos, eu queria saber por que você fica morrindo nessa inscrição se eu não cobro nenhum tipo de mensalidade. Pelo amor de Deus, vocês se inscrevem no canal. Pra gente bater logo esses 700 mil que, pelo amor de Deus, tá mais longe que daqui pro Japão. Mesma coisa aqui nesse olho que tava com a base. Deu pra ver que ficou com um tom diferente, né? Que ficou mais azulado o olho que tava com a base. Porque acaba misturando. Porque tem a cor de fundo, né? Esse olho aqui ficou mais mal esfumado que o primeiro. Esse tipo de... Essa cor aqui eu já não recomendo que você vá pra praia. Senão vai ficar com uma pegada assim meio Halloween, ó. Não sei que seja a sua intenção. Gente, eu já tô vendo eu lá embaixo da água. Vamos ver essa maquiagem aqui. É, ficou com um tom diferente. O lado que tava sem a base, ó, ficou com um tom mais vívido assim, ó. Mas não importa, ó. Tá aqui. Agora vamos a mais um item. E hoje a gente vai fazer um delineado lá na alma. Que é pra quando a gente olhar, a gente ver o que que derreteu. Se não derreteu. Isso aqui é o Tatoo Liner. Aliás, eu amo esse delineador. E ele é da Kat Von D. E vem bem escrito aqui. É a primeira palavra que vem escrita. Waterproof. Vamos ver se é waterproof. Vamos ver. Vamos ver. Vou fazer um delineado bem em Winehouse. Que é pra gente enxergar bem. Batendo lá na sobrancelha. E eu vou fazer ele assim, ó. Só até aqui o meio do olho. Pra esse pedaço aqui ficar só a sombra. Eu aqui fazendo um delineado, fico pensando comigo mesma. Se você já clicou em gostei. Ou se você continua murriando esse gostei aí. Gente, me comenta aí que tipo de make vocês querem ver pra esse Natal, pras festas. Ó, e fica a dica. Se você quer um delineador bom, invista nesse delineador. Gente, sensacional o Tatoo Liner. Vamos ver se ele é tudo que ele promete. Porque eu realmente nunca testei se ele é a prova d'água. Eu sei que ele é de longuíssima duração. Porque eu tô sempre coçando o olho. Eu tenho muita rinite. Eu sei que não pode coçar o olho. Mas às vezes eu acabo me coçando mesmo. E ele nunca saiu. Nunca me passou uma vergonha. Mais um produtinho aqui que promete ser a prova d'água. Ultrafixação à prova d'água. É o lápis da Toque de Natureza. Que é uma das minhas paixões. Esse lápis é muito preto. Muito, muito preto. Super barato. E vamos ver se ele é a prova d'água. Eu vou passar ele aqui abaixo, assim, ó. Bem aqui, ó. E não vou nem esfumar. Porque se ele não for a prova d'água, ele vai dar aquela derretida. Um traço secal, assim, ó. Reto mesmo. Ai, Marina, essa sua maquiagem tá horrível. Tá mesmo. Mas não tem nada a ver com a história que o que a gente veio fazer aqui hoje foi pelo bem da ciência. Não foi pelo bem da beleza. Nós vamos fazer o selo Marina e método de aprovação aqui agora. Agora eu vou prestear essa cancela com um produto que não promete ser a prova d'água. Mas eu acho que ele é a prova d'água. Então, assim, vamos testar. E se ele for, já fica aí a dica pra você. Que é esse lançamento da Kat Von D. O 24 Horas Super Brown. Ele é muito bom. Muito, muito bom. A minha cor é a Medium Brown e ele fica ótimo pra ver esse tom. E, gente, esse produto, ele dura, assim, você volta pra casa com a sobrancelha intacta. Ele realmente dura 24 horas. E eu acho que ele vai durar na água. Já fica a dica. Porque, assim, pra praia, eu também preencheria minha sobrancelha. Porque como eu tenho a micropigmentação e já tá meio apagada, eu fico com essa agonia aí da diferença de tom da minha sobrancelha pra que é a micropigmentação. Então, eu preencheria, vai pra praia. Ou pra piscina. Nesse verão maravilhoso. Gente, sobrancelha é tudo nessa vida. E agora, vamos, eu acho que é o item que as pessoas mais usam na prova d'água, que é a máscara de sírio. Eu nunca usei essa versão, que é a prova d'água. Aliás, a versão lavável que eu tenho dela é a Last Sensational. Eu não sei se elas têm a mesma fórmula. E eu amo esta máscara, que é a lavável. Eu só uso máscara à prova d'água, gente, se for pra piscina, pro mar. No caso de eu estar usando, é a prova d'água. Mas, eu não uso no dia a dia. Eu acho que é muito ruim de tirar, é um trabalho, assim, desnecessário. Então, eu não uso máscara à prova d'água, não sinto necessidade. E aqui, a gente vai testar se a minha máscara queridinha, na versão à prova d'água, vai continuar sendo queridinha. Ó, é essa daqui, ó. Círios Sensacionais, efeito leque, à prova d'água. Como eu disse pra você... Ó, já sujei aqui embaixo, mas daqui a pouco eu limpo. Quando uma marca diz que o produto é resistente à água, não quer dizer que você pode entrar numa piscina e que o produto vai ficar. Pode ser que fique se o produto for muito bom, mas não é a função dele. Mas, quando diz que o produto é à prova d'água, ela quer dizer que se você colocar o produto à prova d'água, se você entrar dentro de uma piscina, de onde for, que tiver água, ele não vai sair. Pelo menos, em teoria, que é o que a gente vai ver aqui. É o teste aí pra ver o que você vai poder usar nesse verão, ou o que não vai. Passar uma segunda camadinha. E depois que eu terminar aqui, eu vou esperar uns 15 minutinhos, pra essa maquiagem inteira assentar, secar bem. Porque aí não adianta, né? A maquiagem nem secou, nem assentou, e eu vou entrar na água, é claro que vai sair. Então, aqui, vou esperar secar bem, e aí encontro vocês debaixo d'água, pra gente analisar um por um desses produtos. Ó, o efeito dessa máscara é legal. Tem muita máscara à prova d'água, que eu acho que empelota demais, fica muito feio, e não dá o efeito que a máscara, sem ser à prova d'água, dá. Mas essa aqui eu até que gostei. Já vejo que eu gosto mais da outra versão dela, sem ser à prova d'água, mas é boa. Passar só duas camadas, que eu acho que já ficou bem bom. Já deu bastante diferença. E agora é a hora dos lábios. Gente, olhei todos os meus batons. Não achei nenhum que tivesse escrito à prova d'água, mas achei esse lápis aqui da NYX, que é o 05 Rosé Sunset, e ele é à prova d'água. É o que ele diz aqui. E ele tá dizendo aqui que você pode fazer o que eu vou fazer agora. Usar o óleo pra preencher os lábios. Olha como ele é macio. Esse look meu, hein, tá bem na tendência 2019 neon. A boca brilhando, o olho brilhando. Batom passado, agora a gente vai esperar o quê? Nossos 15 minutinhos de misericórdia, pra esses produtos terem a chance deles de grudarem na minha pele. E aí a gente vai ver o que realmente aqui é a prova d'água e o que não é. Gente, alguma coisa daqui tá fazendo arder meu olho, mas vamos lá. Tô olhando aqui bem de perto, e a base está intacta. Na minha testa, no nariz, o batom não saiu nada, ó. A sombra fez nem cócega nela. Olha o delineado. O delineado também, nada, nada, nada. O lápis de baixo aqui também, ó. Nem titubeou. Gente, tá tudo aqui. O blush que eu falei, ó, da Vult, que eu achava que ele não ia sair. Ele não saiu mesmo, ó. E o iluminador também tá aqui. Tá tudo aqui. E o produto da Kat Von Dica também disse que ele não prometia ser a prova d'água. Eu achava que ele ia a prova d'água, ó. Não saiu nada. Olha a sombra, ó. Nem acumulou. E o corretivo, o corretivo da Urban Decay tá interaço aqui no meu olho. Agora, deixa eu ver aqui o rímel. Saiu nada do rímel. Ai, Jesus, eu tô com frio. Ó, o rímel não saiu nada, 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 nada. E ele também não desmontou. Tem algumas máscaras que prometem ser a prova d'água e na hora que você entra na água, ela começa a esfarelar, ó. Não ocorreu. O rímel tá inteirinho. E agora eu vou fazer o negócio que eu sei que todo mundo faz. Eu vou entrar na água e vou encostar a mão assim, igual eu teria feito isso da primeira vez. Pra tirar um excesso de água pra gente ver se o produto continua aqui. Um pouquinho mais pra tua... Vou dar uma passadinha aqui de mão. Tem o seu espelho aqui. Eu não sei se ainda derreteu. Vou passar um pouquinho aqui no rosto da mão. Limpinha a minha mão, ó. Mas tem alguma coisa que tá fazendo meu olhar de um pouquinho, gente. Eu não sei o que que é. Chega a estar meio avermelhado, tá vendo? Gente, tá tudo aqui. Tudo, 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 tudo. Ah, não. Olha a minha boca. E eu nem fiz assim, ó, nem nada. Vou fazer aqui agora, ó. Saiu o lápis. Nossa, e saiu bem, ó. Dois banhinhos. Dois banhinhos não. Duas chuguradas, ó. Esfarelou. Olha aqui, ó. De levinho, ele esfarelou inteiro. Inteiro o lápis. Dá pra passar a mão, gente. Nos negócios. Olha aqui a sombra. Todo mundo aqui. Só o lápis, ó. Todo esfarelado na minha mão. Que é o da boca. Vou entrar mais uma vez aqui, daqui a prova nada. E a gente finaliza esse vídeo. Acho que todo mundo aqui resistiu bem. Olha que franjinha mais charmante. Menos o batom, gente. Todos os outros produtos estão mega, mega aprovados. E aí você me pergunta, Marinha, mas como é que eu tiro esse tipo de produto? Já que não tá saindo. É com demaquilante bifásico, gente. Óleo de coco, esses produtos mais oleosos. Isso aqui tudo sai. Mas olha, dá pra ir pra praia com essa maquiagem super discreta. Combinando aí com o seu biquíni. E que você ia arrasar. Agora já limpinha a tomada banhinha, gente. Porque eu não sou porca. Mas vim aqui pra fazer as considerações finais. Só o lápis labial mesmo que escorreu. Tem alguns produtos de pele, igual base, corretivo. Como todas as resenhas que eu já fiz aqui com vocês. Que esbranquiçam um pouco. E quando eu entro em contato com a água. Quando eu olhei bem de perto ali no banheiro, no espelho. O corretivo deu aquela esbranquiçada. Mas não saiu nada. Você passa a mão e o produto continua inteiro no seu rosto. Que é o que importa. Então na hora que secar, ele vai voltar a cor original. Como todas aquelas bases, todas as resenhas que eu já mostrei pra vocês. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.